Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Pedro Soares, eu sou jornalista, assessor de comunicação da Escola de Música Vila-Lobos. Estamos iniciando a décima edição da Feste Vila Entrevistas, que é uma série com entrevistas com participantes do Feste Vila. O Feste Vila é o Festival da Canção da Escola de Música Vila-Lobos. É um festival de músicas inéditas em português e autorais dos alunos que eles apresentam e vão passando pelas fases e há possibilidade de apresentar em grandes palcos durante a final, como é, por exemplo, o palco do Teatro João Caetano. O Feste Vila existe desde 97, né? Ele, em 2019, teve a sua 18ª edição. Em 2020, em função da pandemia, a gente não conseguiu realizar. E estamos fazendo essa série de entrevistas que começou em dezembro do ano passado, essa é a décima entrevista, para justamente contar a memória do festival, contar um pouco a própria história da Vila-Lobos. E, por conseguinte, que eu acho que é o mais importante desse papo, é mostrar como que as pessoas que participaram estão hoje no mercado da música, são profissionais da música, estão se lançando, como, por exemplo, o Rafael Tavares, que acabou de entrar aí. Grande abraço para ele. Um violonista a sete cordas maravilhoso, que a gente vai entrevistar aqui, mas hoje a gente vai entrevistar uma outra pessoa. Antes de eu convidá-la, eu quero falar que a Escola de Música Vila-Lobos está com inscrições abertas para os seus cursos gratuitos. São dois cursos, sendo o curso técnico, voltado para quem tem ensino médio ou está cursando ensino médio, e o curso de formação musical infantil, que é um curso para crianças de 9 e 10 anos de idade. São dois cursos gratuitos, para vocês saberem todas as informações, lerem os editais dos cursos gratuitos da Vila-Lobos, acessem o nosso site, www.vilacomdoiseles.rj.gov.br. Beleza? E a gente está aqui para falar do Fest Vila, e eu vou chamar também a nossa convidada de hoje, que ela tem uma excelente voz, ela mostrou um vozerão dela que ecoou pelo Teatro João Caetano quando ela apresentou, em 2018, a sua música na final, uma música chamada Mascarado. E foi uma super apresentação, ela ficou em quarto lugar. E ela, na Vila-Lobos, ela entrou num grupo coral, dirigido pela professora maravilhosa cantora Clarice Grova, que foram os Doces Bardos, que também, em seu pouco tempo, fez um caminho muito bacana, e depois da pandemia, com certeza, muitas apresentações dos Doces Bardos viram por aí. Nossa convidada vai falar disso. E ela, a nossa convidada de hoje, ela está lançando um single, que se chama Camaleoa, que pode ser conferido nas plataformas digitais. A gente vai falar exatamente de cada ponto desse, de como ela se apresentou no Fest Vila, e também de como que ela cresceu depois disso, como é que ela foi, ela se transformou numa revelação, e hoje está aí lançando um single, mostrando como é possível, né? A convidada de hoje é a Carol Mainá. Carol Mainá, eu não sei se a Carol Mainá já entrou. Carol Mainá, acende para nós. Vamos procurá-la. Acho que ela ainda não entrou. Enquanto isso, vou falar um pouco aqui, que me perguntaram o Alexandro Barros, que é saber se para fazer parte do curso técnico, tem que saber ler partitura. Olha, depende do curso que você vai fazer, depende do instrumento que você vai fazer. A leitura de partituras é o fundamental no ensino da Vila Lobos. Todo o ensino da Vila Lobos é sustentado a partir de leitura de partituras. Então, dependendo do instrumento, se você tiver uma habilidade técnica, técnica de execução, do que te pedem ali no item 7 do edital do curso técnico, você passa. E o ensinamento da leitura de partitura prática, você vai pegando depois, ok? Então, dá uma conferida no edital, os cursos estão abertos. E agora eu vi que a Carol Mainá entrou aí. Vamos chamá-la? Vamos ver como é que... Vamos chamar, então, a Carol Mainá o nosso papo. Eu já fiz aquela introdução. Já falei um pouquinho dela, né? Do revise dela. E ela está entrando. Olá, Carol. Tudo bom? Oi, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Esteja em casa na Vila Lobos, né? Considerando aqui uma extensão da escola. Agradecer você por aceitar o convite. E eu estava falando aqui que você, além de ter participado do Festi Vila, participou dos Gostos de Bardos e agora está fazendo o lançamento de um single, né? O Camaleoa. Mas eu quero... Minha primeira pergunta é sobre esse contexto todo que a gente está passando, essa maluquice de mundo, que é a pandemia. Como é que você tem lidado com esse confinamento? E se você quiser falar até da própria produção desse seu single, que foi todo feito em 2020, né? Como é que foi essa confluência entre pandemia e a produção do single? Bom, com relação à pandemia, é uma doideira, né? Eu acho que eu posso resumir como uma doideira. Eu perguntei mais como é que você está lidando com isso, assim, como é que está as suas práticas musicais, o seu aperfeiçoamento. Se é que a gente pode também fazer isso, né? Sim. É. Confesso que eu estou um pouco, assim, desplicente com relação ao estudo. Estou mais pegando o mundo. E gravando vídeo também lá na Ternário. E tem essas produções também. A gente está gravando outras músicas lá na Ternário também. E Camaleuou foi sim gravada em 2020. Com a pandemia, foi meio louco. No meio desse caos todo, ter essa coisa da gravação da música, da produção e tudo mais. Mas aconteceu, né? E foi isso. Tá. A gente vai falar um pouco mais depois como é que foi esse acontecimento, né? Mas antes a gente fala um pouco do Feste Vila, né? Que foi em 2018, né? Quando você participou, chegou até a final com uma música mascarada. Quais são as principais lembranças dessa apresentação na final do João Caetano? Fala um pouco disso. Nossa. Ah, eu criei um vínculo com aquele teatro por conta do Vila Lobos. Você teve as apresentações dois desses bardos, né? Eu participei de outros Feste Vila lá também, sem estar com a música autoral minha, mas participando com outros grupos, com outros computadores. Então, era muito gostoso estar naquele teatro cantando uma música autoral porque virou um aconchego, sabe? Aquele lugar. E foi a primeira vez que eu cantei alguma música autoral num palco pra galera e tal. A letra não é minha, era de um amigo meu, mas a melodia é minha, né? que era a letra do Jonathan Inocêncio, que é o meu amigo, foi ele que fez a letra de Mascarado. E foi muito legal, assim, a experiência da construção da música, né? Que começou com ela, só voz e violão, aquela coisa básica. E aí, com os músicos dentro da vila, com a ajuda dos professores, ela foi se transformando, foi criando a harmonia, enfim, toda a montagem, foi muito legal, assim, a experiência. O pessoal pode conferir, né? O vídeo no YouTube da Vila Lobos, o Mascarado tá lá, a apresentação dela na final. E vamos falar um pouco da evolução, né? Do Mascarado no Festi Vila. Como é que foi agregando músicos a ponto de você ter uma super banda ali, que eu faço questão de citar o nome dos músicos, né? É você na voz, né? Johnny Rodrigues na bateria, Eduardo Simões no contrabaixo, Daniel Mendes no teclado e o Luan Viana na guitarra. Como é que juntou esse pessoal todo aí? Nossa, deixa eu puxar a memória, que eu só estou esquecida, para lembrar da história. Mas eu conheci o Luan lá dentro do Vila, né? A gente estava lá na cantina, aquela galera tocando, brincando com música e tudo isso. E os outros músicos também, eu acho que todos se conheciam entre si, né? O Luan, o Daniel, o Edu. O Johnny, eu não sei, eu não lembro de onde eu conheci o Johnny. Eu não lembro. Mas era de lá também, se bobeia foi aqui do Instagram, acho que foi aqui do Instagram. E aí, foi assim, né? Foi chegando um, chegando outro. O Luan começou comigo na guitarra, lá na primeira fase. pegando a música. E assim foi. Depois deles também me ajudaram a montar. Na real, eles fizeram grande parte do arranjo. Eu não sabia nada de arranjo, então eles me ajudaram. Legal. Você está conseguindo ouvir bem? A sua imagem está um pouco com pixels, né? Está meio que pixelada. Mas você está conseguindo ouvir bem? Eu estou. E ver bem? A imagem está normal aí? Sim. Deu uma cravadinha, um momento, mas agora já está de boa. Consegui ouvir. Certo. É uma preocupação que eu tenho para a gente manter sempre um nível de imagem e som para não atrapalhar o nosso papo. E mais tarde até tem que estar tudo certinho para a gente ouvir uma música sua e tudo mais no final do nosso papo. Mas voltando lá para a Vila Lobos, né? Que tinha muito isso dessa prática de conjunto, né? E até a sua música, você falou, né? Que além dos alunos terem ajudado nos arranjos, e realmente a música tem um arranjo, assim, que ela foi mudando, ganhou um arranjo fantástico no final. Quem de professor apoiou você nessa final? A Clarice apoiou bastante. Clarice Drogo. Com relação à voz e com relação à opinião do dentro do arranjo mesmo. Quem montou mais o arranjo total foi mais o Daniel, né? Que era do teclado. E os outros músicos também. A Clarice ajudou mais na voz e opinando também. Com relação à tudo. E de lembranças em relação à própria escola, assim. O que você guarda? O que mais você leva até hoje? Veja aquela dica fundamental, aquela aula inesquecível. O que te vem à lembrança em relação a isso? Nossa, vem muita coisa na lembrança. Eu criei um vínculo muito carinhoso com aquela escola. Tanto com relação à teoria musical. Eu tinha pegado algumas coisas em casa sozinha uma vez. Eu vi que para entrar para o técnico tinha que saber um pouco de pastura. E aí eu tinha pegado um pouquinho, mas não sabia quase nada. Foi lá que eu aprendi toda a questão de teoria, né? Foi até o curso avançado. E os professores são incríveis. E a Clarice me deu essa base muito grande no canto popular. Então, ela me deu a mão, sabe? Falou assim, vamos. Vamos juntos. Vamos embora. Então, isso tudo foi muito importante. As práticas de conjunto com os doces barbos também. É muito interessante, mas você entra em contato com os outros artistas. Vocês criam juntos. Então, é uma coisa que expande, né? E os doces barbos mesmo. Passou de... Era um coro, mas tinha cena também. Então, juntava. Era muito gostoso. E aí, o Citech Vila também. Muitas coisinhas. Eu fui me enfiando em coesas. Cheguei até a entrar no coro de câmera por um tempinho. E eu saí, mas eu estava assim. Legal. Legal. Essa é a Carol Mainá, para quem está vindo agora. Ela foi finalista do Festival 2018. É cantora, compositora. Está lançando hoje, nesses tempos, o seu single, Camaleoa. Que pode ser conferido nas plataformas. No YouTube e tudo mais. Então, dos doces bardos. Vamos falar um pouco dos doces bardos. Fala da sua experiência, das apresentações. Que os doces bardos, além de terem se apresentado no teatro. Os João Caetano também se apresentaram no teatro rival. Até na praça. No projeto da Vila Lobos, na Tiradentes. Na Tiradentes Cultural. Foi uma experiência ótima. Ao menos da minha parte que estava vendo. E da sua parte? De todas essas experiências? Bom, eu sou suspeita a falar. Porque eu adoro aquele grupo. Eu sou apaixonada pela energia que tem ali. Então, sempre foi muito gostoso para mim. Claro que, assim, moto passando. Porque tiveram uma diversidade e tudo mais. Enfim, por ser uma coisa mais completa também. Que envolvia cena. Que envolvia canto. Envolvia muitas coisas. Trabalho cultural. Mas foi sempre muito gostoso. A gente se apresentou na igreja também. Aquela que tem ali perto. O Museu Sacro Franciscano. Um lugar lindo também. Uma relíquia histórica do Rio. Foi muito lindo. Quando as pessoas solavam. O Jeff, né? Que era um dos alunos. Cantando, solando ali. Era muito gostoso. A primeira apresentação da gente foi a que mais marcou. Porque o teatro ficou cheio, né? O Junca e o Junca foi bem cheio. E a gente cantando lá. Maria, Maria. Levantando pano. Enfim, foi uma energia muito boa. E é isso. O grupo continua, né? Está fazendo chamadas. Tendo aula em cor também. E é isso. Eu estou um pouco distante agora. Também terminei a Vila Lobos, né? Mas é isso. É, os Doces Bardos, eles... Esse vídeo no Teatro João Caetano também pode ser conferido em nosso canal do YouTube, né? Está em duas partes lá. O show completo. E músicos maravilhosos ali atrás também, né? O Alfredo Machado, Ivan Machado, Rodrigo Serra, baterista, professor da Vila Lobos também, né? Foi no Teatro Rival também, né? Teve o pianista Leandro Braga, né? Olha só. E o Diego Zangado. Só a galera fantástica, assim. Teve também uma participação que a gente fez ali no teatro, ali que tem na Lapa. É o Rival. Não é o Rival? É na Lapa. Na Lapa, na Cinelândia. Não, foi uma cerimônia. Gente, eu esqueci tudo. Foi uma cerimônia. E aí, era coisa com advogados. Não lembro direito. Mas a gente foi lá para a escola também. Cecília Meirelles, eu acho. Cecília Meirelles é na Lapa? Cecília Meirelles é na Lapa, isso. Não, foi ali. Foi ali também. Foi um número reduzido, mas a gente fez participação ali também. Legal. Esse eu perdi. Esse eu não estou lembrado aqui agora, não. Mas é legal, né? Quantas oportunidades que um projeto como esse oferece aos alunos, aos cantores. E, assim, os Doces Bardos, você tem que falar um pouco também, né? Ele é um projeto de canto. Fala um pouco dos Doces Bardos, assim, de quem é que capitaneia a professora Clarice Grova. Como é que é o repertório? Bom, a gente começou fazendo um projeto com músicas do Milton, do Clube da Esquina, do Clube da Esquina 2, que estava fazendo 40 anos. Então, a gente começou montando esse espetáculo só com músicas desse disco. E a Clarice, que guiou isso, foi chamando alunos, agregando, né? E a gente foi pegando as músicas durante as aulas, cantando, e ela passando para a gente as coisas. E depois a gente começou a se juntar para montar aquele espetáculo, né? Teve ajuda de... Tinha o Manu, que era um diretor de cena, e a... Gente, eu começo a dar branco. E a Lolo, Eloísa, que é figurinista também, que ajudava a gente também com a questão das cenas. Tinha uma cena que a gente pegava um pano e torcia ele para virar uma canoa, né? Nossa, lindo, lindo, é. Linda essa cena. E a Clarice dividiu as vozes também, então tinha voz 1, voz 2, dentro dos grupos, várias coisas. E ela que direcionava isso. Dentro do grupo, tem gente que ajuda contando a história. A Glaucia, ela estuda a parte de trás das letras, né? Interpretação das letras que faz para a gente, o que é que ela lê para a conta. E, enfim, todo mundo faz um pouquinho, né? Tinha alunos que ajudavam a Clarice quando ela não podia estar, em devido ao ensaio. É um grupo muito gostoso. Dá aqui os nomes ao pessoal que fez a orientação cênica, né? O movimento cênico dos Doutros Bardos, que é o Emanuel Ferreira dos Santos, o Manu, que você falou. E a Heloisa Stockler, né? Que é a Helo, que você falou, né? É isso aí. Dando aqui uma sequência, então. Bom, os Doutros Bardos cantou o Clube da Esquina 2, um álbum fantástico. E a apresentação foi linda. Você tinha uma relação com a obra do Milton? Você conheceu ali nos Doutros Bardos, no Milton Nascimento? Como é que foi esse contato? Eu não conhecia. Eu conhecia muito pouco de Milton, na verdade. E fazendo esse projeto, eu realmente me apaixonei. Pela obra, pela complexidade das harmonias, da canção, dos ritmos. Enfim, de tudo que tem na obra dele, né? É, assim, incrível, de verdade. E a Clarice botou isso pra gente, assim, olhem, olhem isso. E é lindo. E, assim, saindo um pouco dos Doutros Bardos, então. Vamos falar agora de você, né? E as suas influências, assim? Como é que você busca inspiração na hora de você compor? Na hora de você criar uma melodia pra sua música? Quais são as suas maiores influências que lhe vêm? Bom, eu gosto muito de Marisa Monte, de Elis, Regina. Questão de interpretação, Elis, Regina. Clarice mesmo me inspira muito também. E eu ouço também muito Ana Vitória, muito Tiago York. Nova MPB, no geral, né? E pop, um pop leve também, que chama hoje em dia, eu ouço muito essas coisas. Gosto de ler poesia, vejo muita coisa de poesia no Instagram também. Isso também ajuda na questão do humor. E é isso, assim. Legal. E você é do Rio? Você é de onde? Você é natural de onde? Eu sou do Rio, sou carioca, moro na Norte do Rio. Pertinho aqui do Grajaú. Sim, você é do Grajaú. Que é onde eu moro, assim. É pertinho mesmo. É, legal, legal, né? Carioca da Gema, né? E aí você teve essa sua vontade de se tornar uma cantora, a partir de quando? Você escolheu, ah, vou me aperfeiçoar no canto. Como é que surgiu isso? Então, eu não pensava muito em ser cantora, né? Eu tinha mais a questão com o teatro. Eu comecei a fazer teatro com uns 14 anos e aí me apaixonei por aquilo. E eu gostava de cantar, então eu queria juntar uma coisa com a outra e fazer musical. Então eu entrei no Vila pra aprender a cantar pra musical, pegar técnica e tudo mais. Só que lá eu descobri uma outra faceta, que eu gosto muito, assim, da arte. Porque essa coisa da composição e de cantar pras pessoas. E o canto também tem interpretação, que eu acredito no teatro que eu fiz antes, me ajuda bastante. E... Deu um trave, né? Não sei. Voltou? Voltou. Alô? Tá travando? Tá me ouvindo? Agora tá tudo ok. Agora voltou. Ok. Internet. Então, foi ali dentro do Vila mesmo que eu comecei a olhar pra música como uma carreira. Além do teatro que eu queria fazer, né? E as coisas foram acontecendo. Eu acabei, assim, no primeiro ano que eu tava lá no Vila, eu conheci esse meu amigo, que é o Jonathan, em outro lugar. E eu acabei cantando em barzinho, assim, pela primeira vez. E isso junto com o Vila começando, né? E a Clarice foi me ajudando bastante também. Ela coloca os alunos pra cantarem, né? Em ocasiões. E isso ajuda muito, muito, muito. E foi ali que eu fui descobrindo que eu gostava de cantar pras pessoas. De passar alguma coisa com a música. E ali dentro também eu comecei a compor com mais preocupação de compor. Tipo, comecei a fazer parcerias com amigos de lá mesmo, né? As duas músicas que eu vou cantar hoje, não sei se vai dar tempo. Mas a música que eu vou cantar hoje tem parceria com uma amiga minha, que é lá do Vila, né? E, bom, foi tudo ali. Questão de composição, parceria, cantar com as pessoas. Foi tudo por aí mesmo. É muito importante, né? Esse contato pessoal, esse frente a frente com outros músicos e criar essa rede, né? Uma escola como a Vila Lobos proporciona isso. Eventos como o Festival, grupos, corais, né? Isso é muito importante. Até o ponto... Sim. É isso que eu falo pras pessoas, assim. Tipo, você quer estudar música? Ok. Uma escola de música que dê a teoria, que dê aula de canto, de instrumento, é ok. Mas a Vila, ela te dá essa expansão de conhecer as pessoas, de entrar em contato ali na cantina ou nas aulas em fome de música. E isso expande real, assim. Contato. Você entra em contato com artistas, você tá no meio e isso te dá mais vontade ainda de estar no meio. Então, é bom demais isso. Muito legal. Agora a gente vai falar um pouco do seu single, né? Como é que essa história iniciou? Como é que é o nome? É o single Carmeleoa? Você que compôs? Como é que foi essa criação? E como é que aconteceu ao longo do ano passado? Você pode até explicar um pouco se foi dentro do início da pandemia. Se vocês tinham planos, gravaram antes da pandemia. Como é que foi isso? Bom, eu comecei a compor Camaleoa em 2019. Ela nem chamava Camaleoa, tinha outro nome. Era Fário, nada a ver com rolê. Mas, assim, pra mim fazia sentido, né? Na minha cabeça fazia. E aí, eu comecei a compor Camaleoa ali. E aí, essa minha amiga, a Luana Santoro, que é lá do Vila, ela me ajudou a terminar o refrão. Eu tenho esse problema. Eu faço metade da música. Depois eu encarço. E eu não consigo. Eu não consigo terminar. E aí, ela me ajudou. Terminou o refrão. Terminou o refrão. E depois... Bom, eu conheci o Marcel lá na Vila Lobos, né? Marcel é professor lá na Vila. Excelente músico. Que corda. É sério. Que bizarro. E admiro demais, demais, demais. É incrível estar fazendo parte disso com ele, assim, na Dernário. É incrível. E conheci ele lá. Então, ele me chamou pra eu gravar uns vídeos e poder divulgar mesmo no Instagram, as autorais. Isso, enquanto a Dernário ainda fala mais grandinho. E aí, esse ano, eles pegaram e foram com mais afinco de... Vamos gravar. Ano passado, né? Na real. Eu ainda estou entrando em vídeo. Foi ano passado. Lá, no início, mas indo pro meio, eles vieram falar. Lá, de gravar e tudo mais. E a gente gravou na metade do ano, eu acho, mais ou menos. Foi no período de pandemia. Eu já tinha tido covid aqui em casa. Todo mundo tinha tido covid. Nossa! É mesmo? Aqui em casa, todo mundo teve. Foi bem bizarro. Graças a Deus, todo mundo melhorou. Mas a gente passou por isso. E aí, eu fiquei até mais tranquila de gravar, né? Porque, como eu já tinha tido, eu falei, bom, ok. Não dou muitos riscos e também não... Ainda estava... Eu tinha acabado de ter. Então, tinha como ter de novo. Talvez eu acho. Então, foi nesse período, assim, que a gente gravou. Então, bem lindo. Legal. Eu vi o vídeo, assim, e tem um alcance muito interessante, né? Já chegou a 10 mil pessoas. Acho que mais de 10 mil pessoas que viram. A gravação foi toda na sua casa, né? Foi toda com um plano pra ser gravado, o quê? Num dia só, num take só. Como é que foi? Como é que se transformou a sua casa nesse dia? Nem foi... Não é a minha casa, né? Ah, não. Mas é que foi. Enfim, coisa de ser. É a casa da mãe do moço do audiovisual, que é o Will. O Will que gravou. É a casa da mãe dele. É a casa linda ali no Flamengo. Eu não me lembro. E aí, foi lá. A gente, sim, foi programado pra gravar tudo num dia. Fui super nervosa, né? Nunca tinha gravado um negócio daquele na vida. E aí... Mas foi bem tranquilo, porque eles me deram muito suporte, assim. O Will, o moço da produção do audiovisual, ele dirigiu com muita calma. E foi tudo muito assim. Foi rápido, mas foi com calma, digamos. E claro que a produção, a gente tem que falar da Ternário, né? Que é uma produtora que tá por trás, né? Tanto do lançamento do seu single, quanto do lançamento do clipe. E tá fazendo esse agenciamento, né? De carreira. Como é que tá sendo importante pra você? Quais são os pontos que você tá percebendo nesse percurso? É muito diferente você tá produzindo conteúdo sozinho dentro de casa. E você ter uma equipe que te ajude, né? Lá na Ternário, a gente tem esse apoio. O Ijo, que também era lá do Vila, ele também é agenciado ali, né? Então, a gente tem esse apoio de ter um moço que ajuda a gente com o marketing. De ter... Que é o Diego. Ele ajuda a gente com o marketing. Tem o Marcel, que é ele mesmo quem produz as músicas, quem produz os vídeos. Quando eu vou lá na Ternário gravar um vídeo, é ele que tá lá e, enfim, toca o violão e bota a câmera pra gravar. Então, é tudo muito mais tranquilo, né? Você tem um suporte. Eu tenho suporte agora. E é, assim, necessário demais. E foi com eles que você teve impulso também, né? Pra chegar... Não só que eles... Pra chegar na final de um festival da Mood, da Rádio Mood FM, né? Que foi o Draft Mood. Qual foi a música que você participou desse festival? E como é que foi essa experiência? É sempre bom a gente compartilhar essas experiências, né? Então, abriu esse concurso lá, né? E, na verdade, quem me inscreveu foi o Fernando Lina, que é o nosso empresário lá dentro da Ternário. Ele trabalha no parque comercial. E ele me inscreveu e eu não sabia. E aí, no dia lá, ele escreveu duas músicas. Foram Camaleoa e Labirintite, que é outra música. A música que entrou pro concurso foi Labirintite. E aí, ele escreveu. E aí, no dia que saiu a relação das pessoas que tinham passado, uma amiga minha que também tinha passado veio perguntar se era eu aquela Carol Mainel. Eu falei, gente, por que eu não me inscrevi nesse negócio? Mas foram eles que me inscreveram. E foi bem legal, assim, participar. Foi bem doido. Porque, bom, a música tocou na rádio e teve uma visualidade. Que máximo! E a gente foi lá, fazendo entrevistas, participantes, né? A Caroline Alves, eu tomei de entrar e a participante do gráfico, né? Não sei se ela saia ainda, mas apareceu o nome dela. E, bom, é isso. Teve uma evolução da música também. Assim como o Teste Vila, a gente teve essa coisa de apresentar a música mais crua no início e depois ir acrescentando coisas no arranjo e tudo mais. E foi muito gostoso. Tinha artistas muito incríveis ali dentro daquele impulso. E está ali, foi bem louco. Foi bem legal. Legal, né? Quanta coisa, né? Quanta coisa em pouco tempo, né? Assim, eu, né? A gente se encontrava no corredor ali da escola. A sua disposição de entrar numa rodinha de violão pra querer cantar, né? Eu acho que a partir daí já é uma coisa que a gente vê um fruto, né? Vê algo, aquela semente que vai crescer, né? E a gente já percebia isso, né? E até a sua voz. A sua voz é linda, né? Assim, né? Aquele arranjo de mascarada, aquela subida de tom. Que aquilo ali foi fantástico, né? Muito legal. Eu vou falar com o pessoal que, assim, quem quiser ver o mascarado no canal da Vila Lobos, não está com o nome, né? De Carol Mainá, né? Está com o nome de Carolina Melo, que é como você assinava antes, né? Sim. Que é meu nome mesmo, né? Não é Carol Mainá, é Carolina de Melo. E esse Mainá, como é que veio esse Mainá? Ah, eu estava na sala com a Clarice e eu ficava pensando o que eu podia usar de nome artístico. Eu já tinha mais ideia de que eu queria seguir uma carreira artística com a música. E eu acho que os meus sobrenomes não iriam funcionar muito bem. Eu acho eles muito comuns, né? Que é Melo e Goncalves, que são os meus sobrenomes. Então eu ficava matutando, matutando, pensando o que eu faço. Aí a Clarice falou, vamos ver nome de passarinho, hein? Aí eu falei, tá bom. Vamos ver nomes de passarinho. Aí eu fui procurar nomes de pássaros exóticos no Google ali, tipo... Era um momento que a gente estava mais de bobeira, né? Não lembro, não sei. Mas aí fui procurar e achei Mainá. É um pássaro, o Mainá é um pássaro. Muita gente não sabe disso, o que eu acho legal. Porque aí não fica aparecendo aquela coisa muito riponda, assim. Uma coisa mais... As pessoas acham que é nome mesmo. Então foi daí que surgiu o Mainá. E já tem até gente aí, não só o André Rocha, né? Mas um cara que você cantou com ele no Fast Vila, que foi o Estopa. Eu estava trocando uma ideia com ele. Ele falou, o nome dela tinha que ser só Mainá. Aí eu estou te passando uma dica, uma sugestão. Mas eu acho que Carol Mainá combina bem, né? Enfim, estou te passando aqui uma ideia. Foi o Estopa. Foi, foi. Estopa. Adoro ele. Saudade. Muito legal. É um cara que também... Oi? Oi? Pode falar. Não, eu só estava falando que sim, Mainá é forte. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Mas eu gosto de manter o Carol. Me identifico com o Carol. Sim, sim. E é a sua cara, né? Não sei se é porque a gente já se conhece há um tempo, né? Lá na Vila Lobos, né? Mas é isso. E, bom, diante de tudo isso, né? 2020, vocês produzindo Camaleoa, quanta coisa. O que você mais sonha em fazer depois dessa confusão de pandemia? O que você mais sonha em fazer? Uma pergunta meio óbvia, eu acho. Caramba. Real, assim, eu estou sentindo muita falta de estar no meio de artistas. Porque a gente fica sem essa coisa da internet, mas eu não sei, eu não consigo sentir que eu estou ali. É uma coisa meio diferente. E aí eu sinto muita falta de estar num curso de teatro, de estar num curso estudando música com outras pessoas. Então, eu com certeza vou procurar isso. Eu estou com vontade de faculdade, né? De música também. Então, é uma vontade que eu tenho. Legal. E também apresentar ao vivo, né? Ao vivo mesmo, frente a frente, as suas músicas. Sim. Sim. Algum dia, sim. A gente lançou Camaleoa, só até agora, né? Mas eu cheguei a cantar. A gente fez um show lá no Norte Shopping. Tem umas semanas. No Taste Lab, que é um bolo gastronômico que está abrindo lá. E foi bem legal, porque foi diferente, assim, de cantar. Porque das outras vezes eu tinha cantado em bares e tudo mais. E é diferente você estar cantando ali como artista, que está cantando músicas autorais que foram lançadas também. Então, é uma outra vibe de se apresentar as suas músicas próprias para as pessoas. É bem diferente. Sim, sim. Então, agora a gente vai ainda, né? Nesse formato de lives, né? De distanciamento, ouvir você, né? Eu vou inverter aqui a câmera, deixar o palco para você. E as pessoas que estão aí e conferirem essa live futuramente, que vai estar tudo ali no feed e no YouTube da escola, vão poder apreciar. Eu vou ficar aqui quietinho, vou inverter a câmera e deixar você aí, ok? Já volto aí depois das músicas. Falou. Até já. Deixou fazer aqui. Pronto. Então, né? Estou sozinha. Mentira, Pedro saiu em algum lugar meu bem. Eu vou cantar Camaleoa primeiro, que foi a música que eu lancei esse ano. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Camaleoa foi composta por uma amiga minha chamada Luana Santoro. E pelo Marcelo também, além disso, a minha é deles também. Então, eu vou cantar aqui. Tchau. 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 Já faz tanto tempo que eu pensei em ir embora, mas não dei. Tchau. 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 Ok, agora Vou tocar uma música Autoral também Que se chama Inexistente Provavelmente vamos lançar Esse ano também Vou ter um hit Essa música também é composta Por mim, pela Luana Contoro Que é minha amiga Vamos lá Tento te expulsar Do imaginário Do romance literário Se sinto Me esquecer Crio um roteiro E um cenário Algo extraordinário Que só eu posso entender Toda madrugada Me assusto Com a ilusão que busco Só pra me entreter Que é pra não doer Caso a realidade Sem dó nem piedade Me obriga a te esquecer Que é pra não doer Que é pra não doer Caso a realidade Venha com vontade Me dizer Não é pra ser Até porque Nunca existiu Nada além Do que eu achei Que poderia ser Até porque Nunca conheci o bastante Pra saber Quem realmente É você Toda madrugada Toda madrugada Nunca existiu Nunca existiu Nada além Do que eu achei Que poderia ser Até porque Nunca conheci o bastante Pra saber Quem realmente É você É isso, gente Cadê o Pedro? Pedro! É isso! Bom! Voltei! Voltei! Maravilha! Pô! Linda, linda Voz! As músicas lindas Pena que a internet A nossa internet Aqui é sempre Meio complicada Então, pessoal Querem conferir Essas músicas Na íntegra Com qualidade Maravilhosa O que eles têm Que fazer Pra onde eles têm Que ir? Fale para nós Bom! Me segue no Instagram Meu arroba CarolMain Underline Tá aqui Me segue lá No YouTube também Eu tenho um canal Lá que eu posto Over E o clipe Da música que eu lancei Camaleô Que foi a primeira Que eu lancei agora Tá lá no meu canal Do YouTube também Pra vocês verem E no Spotify Tem na Deezer E na Apple Music Tem Camaleô Também Tem a versão Original E tem uma versão acústica Que eu lancei Há uma semana Mais ou menos E é isso E é isso Twitter também Um abraço Mas eu quase não posto nada ainda Mas eu vou postar coisas Eu preciso postar coisas Lá também E é isso Ah, mas aí tem O YouTube Participação Pela sua entrevista Tá Queria desejar um sucesso imenso Pra você E tem mais alguma coisa Que queira falar Alguma coisa assim Algum recado Não É Só que eu tô morrendo Saudade da vila mesmo E é isso Queria agradecer Por vocês terem me chamado Aqui pra fazer Conversar sobre isso Enfim É Bem necessário E É isso mesmo Maravilha, Carol Obrigado Obrigado a vocês O pessoal que tá aí O pessoal Pô Legal Um número muito bom também Assistindo ao vivo A live Vai ter muito mais gente Que vai ver Ao longo dos dias E só pra gente finalizar Eu vou lembrar aqui Que as inscrições Estão abertas Para os cursos gratuitos Da Vila Lobos Ó O Marcel tá falando Que tem EP Esse ano Olha aí Esse ano Sim Notícia quentíssima É isso aí Pessoal Então Sigam a Carol Mainá Continuem acompanhando O que a gente coloca Aqui no feed Da Vila Lobos E quinta-feira que vem Eu não sei ainda Se vai ter Mas a gente vai tentar Arramar mais uma Entrevista dessas Com mais um participante Do Fest Vila Na próxima quinta Beleza, Carol? Grande beijo Pra você Beijo, Pedro Beijinho pra todo mundo Da Vila Beijo pra todo mundo Que tá aí Muito obrigado E até a próxima Beleza Vamos nessa Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.